Pessoal, deixa um like, se inscreve no canal Mas o mais importante, deixa um comentário Pra gente poder se ver, pra gente poder conversar Isso pra mim é muito importante, eu leio todos os comentários do YouTube Então, por favor, deixa um comentário Isso é mais importante que engajamento Tamo junto, viu? Bom álbum Esse da Amonbill Moleque, a Amonbill é muito gostável Ela é minha base do Mamamoo Tô procurando aqui o álbum Caralho, música pra caralho Tem feat com o Anui Caralho Mas ouviremos só a title mesmo E o pré-release, que já está no canal Touching and moving Parece que tá bonito o cabelo Bonito, a maquiagem dela tá um pouco azul Aí combina com o vestido móvel Tão tipo azul E o para que o abriagem dela tá um pouco azul É que eu preciso teatrar Tão tipo azul Avizadeira Tão tipo azul Não é o groove, né? O que é isso? Eu gosto muito da voz da Moonview, então sou suspeito sobre o solo dela, eu no geral gosto muito, tô gostando bastante dele também Tem um lado Jazz dentro dessa música não? O que é isso? Eu me pedi Eu te engloquei na minha mente, você sabe? Bem legal, o músico com repro você repete bastante Cara, eu vou pôr o álbum aqui pra ouvir depois, eu não sei se eu vou ouvir, mas eu vou pôr O álbumzão, dois músicos O último álbum do Mamamoo que a gente teve, do Mamamoo, tô citando os solos também Foi o Dawin, eu gostei bastante do Dawin Superou minhas expectativas? Cara, é um pouco do que eu espero da Mamamoo, tipo, eu acho que não foi nem abaixo e nem acima Tipo, foi, eu acho que eu prefiro o último trabalho solo dela, assim, pegando por essa música Mas, eu gostei Tô fazendo o jutsu do Naruto, pô, maneiro, mano Quero muito ver como ela vai fazer esse comeback O passado eu gostei demais e também tô nessa curiosidade Os stages sempre são muito bons, né, do Mamamoo Rapaziada, deixa um like, se inscreve no canal Esse micro momento ajuda a gente, assim, muito, pô Por favor, dá aquela moral Tchau 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 Tchau